Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aí de Black Desert Online Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva e que você siga aí o canal E também minha página lá no Facebook, os links estão na descrição do vídeo, certo? Se você não é inscrito, né, já sabe o que tem que fazer Se você já é, já é, ops, acho que eu falei errado Se você já for inscrito, cara, deixa aquele like e compartilha o vídeo aí com a sua turma, com seus amiguinhos Vamos divulgar e ajudar o canal a crescer cada vez mais Bom galera, o negócio é o seguinte, é um assunto meio polêmico aqui, mas não vamos falar de mamilos Vamos falar aí, vocês já devem ter lido aí O título do vídeo é só uma dica bem simples aqui, tá? Mas antes eu vou estar explicando o conceito para jogadores que não sabem Então você pode estar adiantando o vídeo aí, né, para o finalzinho ali Já que vocês sabem que eu só faço vídeos de 10 minutos, né Mas acredito que esse vídeo vai levar uns 3 minutos de explicação de conceito E depois de explicar aqui a dica Então acho que eu vou levar mais uns 2 Então você pode tentar pular aí para os 5 minutos de vídeo Bom, o negócio é o seguinte Karma bom, galera Tinha um rapaz aqui na minha vida que estava revoltado Falou que ia parar de jogar, porque o que aconteceu? Ele estava recebendo confusão lá onde ele estava farmando Ele foi e ativou o PK para defender o lugar do spot No caso, né, chegou um inimigo lá Ou ele realmente foi roubar o spot da outra pessoa A outra pessoa simplesmente deu o karma bom Mas o que é esse karma bom que todo mundo fala, que todo mundo reclama E qual que é a dica para evitar? Bom, depois de algumas atualizações no Black Desert Acontece que o Black Desert é um jogo baseado em PvP Então você praticamente tem que ficar tudo ali se matando Mas você não anda com o PK ativo Você fica com o seu nick vermelho É bem diferente do Tibia É bem diferente do Terra Online Onde você tem que entrar no lugar Ou ativar, etc Clicar É diferente do Mu Online É diferente do É pristão É diferente do Perfect World Que você apertava contra, etc Você tem que clicar aqui em cima, né Nas espadinhas Ou nessas espadinhas que tiver aí no seu jogo Certo? Ou se eu não me engano Se eu não me engano Eu acho que tem que apertar o Ctrl E atacar Ou Ctrl S Eu não vou lembrar agora qual que é a tecla de atalho Então vocês podem colocar nos comentários aí Guru, tem aquele atalho aí, é alt, click, é não sei o que Né, acho que é ctrl Então, ctrl s não faz nada, ctrl click não faz nada Bom, ou é alt, ou é shift, ou é ctrl Eu não lembro, não lembro, não lembro Eu sei que pra ativar ali o pvp meu nome, meu nickname fica vermelhinho, cara Deixa eu ver, ctrl alt Vou perguntar pra eles aqui, qual atalho do pk mesmo? Vou perguntar pra eles aqui Vou perguntar pro meu grupo, cara, qual atalho do pk? Vou perguntar pra eles, mas o que que acontece? Acontece as vezes assim, vamos lá O karma bomb é quando o teu gear tá muito menor que o gear da pessoa que está te atacando E a pessoa em vez de descontar pouco, ó, é alt e c, galera, alt e c Se você apertar alt e c, você fica pk, e daí aperta alt e c, aí desvira o pk de novo Você ativa o modo que você quer matar pessoas, então tudo quanto é ataque vai ser pras pessoas Certo? Então o que que acontece assim? É... Essa definição do karma bomb, o que que acontecia antes? Você tava lá, eu tô aqui farmando Aí vem um cara que do nada, aperta alt e c e me mata Ele tem ali um negócio chamado karma, todo mundo tem 300k por dia, né? Ou só 300k Aí você diminui aquele karma, você pode sim ficar negativo, tá ligado? E se você fica negativo, seu nome fica branco, fica vermelho pra sempre E qualquer uma pessoa pode ir lá, menos, é claro, pessoas da sua guilda ou do seu grupo Ou até seus amigos podem te matar Essas pessoas não podem te matar Guilda, amigos, né? E pessoas no seu grupo, eles não podem te atacar enquanto você estiver com o modo pk ativo Mas qualquer um outro pode te matar ali se você estiver com o karma reduzido Porque você é um player assassino, você matou um inocente Você matou uma pessoa que estava com o nome azul, certo? No meu caso ali, vocês podem ver ali que tem meu nome, meu nome é gudu, tá em azul Se eu ativo aqui o Alt C, meu nomezinho ele vai ficar vermelho pra galera E começa a ter essa target aqui Mas eu posso já tirar o modo pvp e pronto Você pode colocar, tirar a hora que quiser Mas é claro, se você sofrer um ataque, às vezes tem um delay pra sair isso daí, entendeu? Então, o que que acontece? Eu ativei meu modo pk e eu vou lá e mato o cara Aí o cara fala assim, putz, esse cara me matou, né? Filha da mãe Aí eu volto lá pra matar o cara de novo, só que agora eu mato com um hit normal Aí o que acontece? Eu vou olhar meu karma, eu perdi ali a diferença de gear, né? Vezes o meu GS, vezes 10, cara Eu não sei se é exatamente isso, mas o pessoal reclama Fala, cara, perdi 120k de karma, velho Ou seja, o cara fez um karma bomb Porque o GS do cara, quando ele tira os itens, ele vai mais ou menos pra 80 Certo? Se eu tirar aqui minha armadura aqui, ó Eu tô com 397 Se eu tiro isso daqui, ó Meu GS já cai, ó Menos, ali, ó Viram do lado ali que minha defesa foi pra 36? Então meu GS agora seria, sei lá, 200 Tá ligado? E eu com um GS de 200, cara Tipo, imagine o cara com GS de 200 dá 100 100 vezes 10, que daria a diferença, né? De GS Eu perderia ali 100k 100k de karma Então, cara, é muito karma Entendeu? Então o que que é a questão do karma bomb é essa? Porque você mata o cara uma vez, você matou o cara muito fácil Aí você vai olhando até o karma, tá lá Você perdeu, tipo, 200k de karma Ou 120k, que geralmente perde quando o cara faz karma bomb Só que, porque tem essa diferença Você não pode matar alguém que é mais fraco de gear que você Que tem uma discrepância muito alta Que, claro, ali o que que eu fiz? Eu tenho 100 a menos de GS do cara Então se o cara vier da PK em mim, ele vai perder muito karma Entendeu? Isso é pra regular o poder Pra não ter power abuse Pro cara ficar mais forte e pro cara se ferrar Por isso que geralmente o pessoal manda GVG nas guildas Pra roubar o spot de outra pessoa E o karma bomb geralmente é uma defesa de pessoas mais fracas Por exemplo, eu tô aqui nesse spot Mas eu não consigo matar players com 450 de gear Mas eu consigo matar os mobs mais rápido que esse cara Às vezes esse cara também consegue matar Mas eu passo na frente dele e fico matando Aí o cara se raiva Isso já aconteceu várias vezes aqui no Salsam, principalmente Eu mato aqui os bichos mais rápido Às vezes o cara não tem essa mesma habilidade Ele tá com um delay lá Ele não me vê, mas vê os bichos já mortos Eu já fiz isso aqui cara Eu já passei 3, 4 vezes e eu limpava o spot E o cara mesmo tendo 440 de gear O cara ficava brabo e abria o PK e me matava Só que ele não perdia tanto Porque a diferença ali De 440 pra 397 É tipo 40 pontos, tá ligado? 47, 43 pontos Então é pouca coisa Entendeu? Então ele ia perder 50k de karma Entendeu? Aí o que eu imaginei agora? O que é a dica? E o pessoal ali no Facebook falou que testou É o seguinte Você quer matar alguém? Tá, isso é o conceito do karma bomb Ok? Você Eu tô aqui matando Aí vem um cara que me dá PK Aí eu volto Tiro meus itens Só deixo minha arma Ou até às vezes tiro minha arma O cara não vai ver que eu tirei minha arma Mas às vezes eles veem Aí você coloca um arco fraco Etc Mas geralmente o karma bomb Ocorre quando você tá com uma armadura bosta Tá ligado? Você tá com um item inferior Então o GS desceu É Sem Com o gear de outra pessoa Então É O cara veio E aí eu tirei meu set Aí o cara vai olhar e vai falar Caralho, cara Perdi agora 200k de karma E daí o cara vai ficar PK Que mesmo que É Esse cara que esteja PK Né Ele tendo ali zero De karma Cara, qualquer um vai poder atacar ele E eu vou poder atacar ele De boa Eu vou lá, coloco meu set E começo a atacar ele Ele tem chances Quando ele tá vermelho No nome É Com o karma negativo O que que acontece? Ele pode perder joia Ele pode perder É O set dele, cara Pode voltar Às vezes Tá o pá do patrie Ele pode voltar pra duo, cara Ele pode perder ali Um ponto Na armadura Ele pode perder um ponto No sapato Dependendo de como tá o status do cara Já vou Imagina, o cara tá com uma Tetis arca Aí eu dou o karma bomb no cara Eu dou o karma bomb Claro, ia ser uma coisa meio Tipo, impossível Né Mas aí o cara vai lá e se fode Tá ligado? Eu vou lá e bum Né Aí o cara se ferra Aí volta as arcas dele Tetis e volta pra tri Puts, daí o cara fica louco Entendeu? Porque eu vou lá Dou um jeito do lado De ficar batendo nele Eu chamo mais dois amigos Que geralmente é o que acontece Você dá karma bomb no cara E fala Ô, vamos matar esse cara aqui Ele tá PK Aí o cara se fode Entendeu? E pra subir o karma Você tem que matar monstro Entendeu? Então Cada bicho Dependendo do seu level Ele vai subir assim Ah, mais dez de karma Então você tem que, sei lá Matar Uns cem mil bichos Pra subir ali Ou não necessariamente Às vezes, né Dependendo do monstro Sobe de cem em cem ali Etc Por cada morte de bicho E agora como é que você resolve isso? Cara Se você Qual que é a lei? CT ou gear CT ou gear score CT ou GS Tiver Igual O O GS da pessoa Ou seja Se Eu for matar alguém Se a pessoa for dar PK em mim E ela perceber Que eu tirei o set Ou que eu vou tirar o set Cara O que você precisa pra matar alguém? Só da tua arma e AP Você não precisa do teu set Então, cara Eu É muito errado Isso que eu vou falar aqui No final do vídeo Mas a grande dica é Cara Tira tua armadura E dá PK no cara, velho Você evita o karma bomb Pronto Ó o do mais Os caras estavam falando ali no Facebook Ah, mas Aí o cara pode virar E te matar E você perde do mesmo jeito Vai perder o que, cara? Se você só tá sem armadura E o cara tá com medo de você Porque você já matou ele uma vez O cara viu que você abriu o PK E outra dica é Você não precisa matar o cara, velho Mas assim Arranque metade da vida dele Entendeu? Dê uma porrada no cara E arranque metade da vida dele O cara ele vai ficar parado E vai morrer pra monstro Ou ele vai potar Ele potou Você Bate nele de novo Ele potou Você bate nele de novo Entendeu? Aí você percebe Que o cara fez karma bomb Mano É só você tirar A sua armadura Cara E ficar só com a arma Você vai ficar com o mesmo gesto do cara E não vai tomar karma bomb Entendeu? Então assim É uma dica errada Né? Mas como que você evita O karma bomb Reduzindo o teu gear, cara Tira tuas armaduras Só fica com a tua arma Vai lá e explode o cara Dá hit kill Aí o cara fala Ô, filha da puta Vou dar karma bomb nele Aí o cara volta pro teu spot Pra matar os teus bichos Aí você abre pecado Aí você fala assim Cara, não adianta Eu tô com o mesmo gear score que você Você tirou tua armadura Eu também tiro a minha Eu tô perdendo 10 mil só de karma bomb Eu posso te matar 30 vezes ainda Vamos lá Continue voltando aqui Que eu vou te matar Aí o que que acontece O cara vai falar Puts, beleza Ele tá tirando armadura, né? Agora é minha vez de matar ele Aí você vai colocar armadura Entendeu? E veja se o cara vai te atacar E pronto, cara É simples, cara É uma dica tão fácil Que eu falei Caralho, mano Tem que ter alguma coisa Só que o pessoal ficou meio revoltado Entendeu? Se o grau de equivalência Pra tomar karma bomb É você ter mais GS que o cara E se você não tiver mais gear que o cara E aí? Como é que faz? Se você não tiver mais gear Então o programa Não vai poder Não vai poder O próprio Desenvolvimento aqui Não vai poder te explodir Ele simplesmente vai tirar Aquela karma básica Bom, era isso Espero que eu tenha Resolvido aí O estresse de todo mundo Porque, cara Tem gente aqui na guild Tem gente no global Cara, falando de karma bomb Ou seja Nem todo mundo sabe Como evitar o karma bomb E essa é uma dica Muito útil, cara Evite o karma bomb Tirando sua própria armadura Já que você vai chegar Por trás do cara E vai explodir ele Ele não vai nem ver As pessoas que são karma bomb Elas não reagem Elas só apanham E ficam quietas Elas só vão bater Depois que você tiver pecado Entendeu Bem depois Sabe Mas no momento não No momento Elas só ficam ali Paradinhas Eu já vi acontecer A pessoa fica parada Que nem uma idiota Apanhando Aí depois que elas viram Que você não consegue mais Tirar o nome de janela Elas colocam os itens E vão te matar Entendeu Eu já vi isso acontecer Daí que a pessoa Que deu o karma Tipo, digamos Eu que estava dono do spot Que tomei KS E fiquei puto da vida E fui lá matar o cara Aí a culpa é minha Entendeu Aí o sistema é ruim Entendeu Porque daí eu morri pro cara Porque o cara fez essa malandragem Já que eu tô PK Eu fico mais fraco também É do sistema do jogo Entendeu O jogo ele aprova o PVP Mas não aprova o PK Até porque estava tendo Muito power da Buzzi Cara No NA No NA No KR No coreano Era por conta disso Bom Se você gostou do vídeo Cara Eu agradeço Espero que vocês tenham entendido Porque Eu também Fui descobrir o que era Karma Bomb Mês passado Cara Eu não sabia que o Karma Bomb Era isso Eu até fiquei meio de cara Falei Cara Tá certo a pessoa fazer Karma Bomb Eu não acho justo Entendeu Mas se tá certo ou errado Cara Você tentou matar aquela pessoa Aquela pessoa não tem defesa Cara Você foi às vezes roubar o spot dela A defesa é ela Te deixar PK E te deixar mais fraco E tentar te matar depois Entendeu Cara Tem tanto lugar no mapa Aí mano A lei às vezes De quem chegou primeiro Ou A pessoa chama a guilda Manda GVG E ficam tretando lá E cada um se perdendo É tão melhor você chegar no spot Ver que só tem um cara E fala assim Ó manda PT aí Porque às vezes o cara Assim O cara em vez de te tirar do spot Ele fala Não vou solar Cara Nem compensa Às vezes deixa o cara matando Fala Ó cara Upa aí E me upa Você pode ficar com o spot Mas me põe na PT E eu vou ficar aqui parado Só pegando a XP E pronto cara Tá resolvida a questão Já que Ó cara Você quer o que? Você só quer loot aqui? Beleza Então me põe na PT aí E eu fico parado Só porque eu quero só XP E foda-se Tá ligado Mas enfim Pessoal é ser humano É tudo animal Tudo macaco Eu acho que era isso Então se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Eu sei que eu falei 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 É Pra o pessoal entender O que é o conceito Pra o pessoal entender O que é o Karma Bomb E A dica no final aí De como você faz Para evitar O Karma Bomb É uma dica simples Cara Mas diminua seu gear E pronto Aí vocês param de reclamar No global aí Ó o Karma Bomb É injusto Mas eu aposto Que isso daí Vai dar muito pano Pra manga Aposto que o Karma Bomb Vai diminuir Que os caras vão ter que inventar Outra coisa Porque brasileiro É lazarento mesmo E se você já sabia Beleza Mas se você não sabia E não usa Tem gente que não sabia E não usa Entendeu? Tem gente que fala Ah Eu não vou tirar minha gear Vai que o cara revida E me mata Cara Ninguém que faz Karma Bomb Revida Ninguém A pessoa fica esperando Tomar Karma Bomb Os dois Três ali Pra daí atacar Porque daí Acho que você vai ficar fraco Mas não Você vai lá Mata o cara Trinta vezes Mano Ninguém consegue morrer No spot Dez vezes Ninguém vai atacar O cara vai falar Tá fazendo Karma Bomb O cara vai falar Por que eu não Tô fazendo Karma Bomb E você E não sobe Daí você vai falar É porque eu tenho o mesmo gear Que você Você acha que eu não tirei Meu set também Aí o cara vai falar Ah ele tirou o set Vou atacar ele então Ou você bate E deixa o cara Só com 10 de vida E deixa o monstro matar Pronto Tem coisa melhor Pra expulsar alguém Do teu spot Que vem te infernizar Que vem te dar KS Não tem né cara Então acho que é isso A vida que segue Obrigado pra quem assistiu até aqui Obrigado pela audiência Até o próximo vídeo E foi